Oi gente, tudo bem com vocês? A resenha hoje aqui do Bia Maia Por Aí é sobre o livro Se Beber Não Ligue o último livro lido por nós no grupo de leitura coletiva do sexo literário vem comigo que tem resenha boa hoje e é da Penelope Ward Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Maia aqui do Bia Maia Por Aí e hoje a resenha é sobre esse livro viciante da Penelope Ward Se Beber Não Ligue esse livro aqui é o livro que a gente leu o último livro que a gente leu no grupo de leitura coletiva do sexo literário que é o meu clube de leitura se você tem interesse em participar me segue lá no Instagram manda um direct pra mim que a gente conversa e eu te coloco no grupo porque vale a pena é um grupo divertido as meninas adoram ler esses livros se você gosta de romance hot vale a pena e eu não sei por que você ainda não tá nesse grupo bem gente, essa história aqui conta a história de um casal o Landon e a Hannah e eles se conhecem desde a época de adolescente e uma coisa legal desse casal é que o Landon ele era muito amigo da Hannah e ele chamava inclusive ela de Hannah Banana era o apelido dela e ele deixava bilhetinhos pra ela e ela guardava todos os bilhetinhos eram bilhetinhos às vezes fofinhos e às vezes bem debochados e irônicos sacaneando ela mas mesmo assim ela guardava e a Hannah em um belo dia que ela tá bebendo meio alterada, meio altinha ela liga pro Landon ela procura no Google joga o nome dele como ele não é pobre ele tem um dinheirinho e é fácil de achar ele nas redes sociais e aí consegue o número dele e liga pra ele só que ela tem uma raiva porque ela acha que os pais dele despejaram os pais dela do apartamento na verdade o pai dela porque a mãe dela já tinha fugido e abandonado ela e o pai e aí ela acha que os pais do Landon fizeram isso mas não foi na verdade o pai dela realmente ficou devendo aluguel e ele mesmo foi embora e com isso eles se afastaram e aí ela pegou o telefone depois de 13 anos pegou, ligou pra ele olha só você fez isso e isso você me abandonou você é um canalha você é isso você é aquilo acabou foi isso foi basicamente isso e aí depois o cara do nada cara, quem é essa louca? vou ligar pra ela de volta e liga pra ela e aí ela toda envergonhada já não estando mais bêbada já estando um pouco mais sóbria vê a merda que fez e tipo assim eles começam a conversar só que ele esse cara ele começa a ficar assim tipo caramba sabe encantado com ela porque tipo putz, eu lembro de você e ela virou uma dançarina de dança do ventre gente tem algo mais sexy do que isso? não tem, né? e aí ela manda uma foto pra ele porque ela tem vergonha de se mostrar ela manda uma foto pra ele de costas só parecendo assim o cabelão dela preto porque ela tem uma mescla de indiana um pouco assim meio morena e aí o cabelo dela batendo na bunda grandão o cara fica louco o cara fica maluco mega provocando ele e ele fica doido e aí ele começa a provocar ela também e fica essas coisas de conversa entre os dois gente eu adoro o livro que tem o casal com esse tipo de conversinha estilo Teto para Dois com post-its lembra disso? eu adoro livros assim e esse livro tem essa coisa dessa conversa dos dois só que quando você vai ler de verdade essa história você vê que não é só o romance não é só o hot não é só o provocativo aqui que vale a pena porque tem a Lilith que é uma personagem muito especial e vocês vão entender porque quando lerem o livro especial para a Hannah e tem uma história muito pesada entre as duas sabe? e tem também a história do Landon porque ele é adotado então tem toda essa história dele querer conhecer a mãe o segredo que ele tem para contar para a Hannah e o segredo que a Hannah tem para contar para ele é um segredo que quando você descobre você fica hã? mas hein? é isso aqui? e assim eu conversando com as meninas que estavam lendo junto comigo a gente ficava eu não acredito que é isso eu não acredito mentira a gente ficou assim de boca aberta então é um livro que ele não aborda só o romance e isso é muito legal na Penelope cara ela consegue trazer no romance hot tipo uma história que você fica chocada que você fica sabe? espantada de ver o quanto a história te prende e o quanto a história tem um conteúdo que não é só aquilo ali não é só o romance hot que vai te prender na história te emociona te encanta gente teve menino no grupo que chorou com o final eu não chorei com o final mas eu fiquei bem mexida confesso porque é um livro que ele realmente te emociona no final mesmo sabe? é uma história muito bonita dos personagens o que ela faz pela Lilith e toda a relação dela com a menina é muito bacana de amizade de carinho e ele também a relação dele com ela a relação dele com a família adotiva sabe? é muito bonito de ver e assim é uma história interessante eu recomendo é pegar no keyword gente, não tem como você se vicia você lê rápido eu li em dois dias esse livro aqui eu engoli o livro praticamente te arranca risada muita risada porque tem uma frase muito pessoal entre eles que é me contar algo engraçado então sempre quando ele tava mal sempre quando ele tava pra baixo ele pedia pra Hannah pra contar algo engraçado pra ele e era muito legal porque sempre dava certo ela sempre conseguia achar uma piada do nada pra fazer ele rir então assim é um livro que te arranca muito sorriso que te arranca muito suspiro que você fica ali sabe? apaixonadinha de coração quentinho então é um livro que eu recomendo pra quem tá de ressaca literária pra quem tá precisando dar uma aliviada assim no momento de tensão ou sair de um livro muito pesado com uma leitura muito pesada esse livro aqui eu recomendo pra vocês e era isso que eu tinha pra falar desse livro maravilhoso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam aqui no canal me sigam nas redes sociais pra mais notícias mais resenhas e qualquer dúvida deixe um comentário aí pra mim um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí